Já voltamos! Eu tenho medo de aranha, eu sou o Dioguinho! Voltamos! Vai Dioguinho! Vê onde você ainda não foi... Ó, você acabou de sair da esquerda... Essa aqui! Do noroeste! Sabe o noroeste? Então eu vou na do meio! Vai na do meio! É, então vai! Então você tem que ver onde você ainda não foi... Que você acabou de passar pela do meio! Espera aí... Eu quero ver se tem coração... O Link bateu na cara da parede! Esse pote estava vazio! Gente, tem algum mate, mas eu não estou sabendo! Por que esse pote estava vazio? Ninguém colocou nada! Ali é o do meio, na frente, tá vendo? Na escadona! Para a direita! Aqui? Esse é o que você saiu agora, Dioguinho! Para a direita! Esse é o que tinha o Maranhão! Esse é o que a gente falou para você não entrar ainda! Direita! Esquerda agora! É do outro lado da sala! Essa aqui! Essa está trancada! Para a esquerda! Esquerda! Meu Deus, Joguinho! Tem um olho ali! Ah, essa aqui! Aeee! Aeee, campeão! Acertou! De primeira! De primeira! Ai, o Maranhão ali! Mata! Ah, é a dourada! Mata a dourada ali! Onde está a dourada ali? Tá ali na esquerda! Mata! Caramba, filho! Mata! Mata! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ah! Não vai falar que não dá! Não dá! Isso aqui é ruim! Oxe! Oxerotra! Tenナ! Dezoita, eu acho, agora. Yay! Dioguinho, tá chegando nos 20! Nos 20 anos. Vai! Ai, Dioguinho! Ja denken honra! Olha o bichinho aí! Quando você mata ele Ai, bem na cara Aê, Dioguinho Parabéns, tá virando mestre agora O mestre? É o mestre da espada Hum, eu conheço essa porta Eu conheço essa porta, Dioguinho Eu tô com medo, ele vai morrer Ah, eu vou ver Vê no mapa, rapidinho, Dioguinho Você tá vendo que essa sala Não tem saída, é um círculo sem saída Ai, é um deles É um círculo sem saída, né? Isso normalmente significa alguma coisa É um deles, então Ai, meu Deus Vamos todos juntos Rezar Tá vendo essa porta aí? Essa porta, normalmente Entra nela Normalmente essa porta Ela tranca Por quê? Por que ela tranca? Ai, meu Deus, mata, mata O nome dele é Stalfo Se você quiser saber mais deles A Neve vai falar Eita Mota Sabia que eles têm uma Mota Mota Oi Dioguinho Oi, alô, alô Não Ok Por que que você Ok Ah, pensei que ia acertar Ok, Dioguinho descobriu um jeito fácil de matar eles Sem ficar parado Sem ficar parado Eu achei que sim Ok, não, não Ok Não, não, não Eu vou embora Ele fica meia hora nas areias Só pra matar a areia que você matei um hit só Ai, nos esqueletos ele faz isso Calma, tesouro pequenininho Ok Você viu que ele dropou as sementinhas, né, Dioguinho Eles têm fraqueza dessas sementinhas Se você jogar neles Eles ficam paralisados O hookshot também funciona Supostamente era pra você jogar a sementinha na cara deles E depois a espadada Mas tudo bem, né Eu acho que tem coração Acho que tem uma fada, na verdade É, fada você não vai precisar Só pra comer Não tem mais nada aí Só as potinhas Ah, se tiver uma fada Ah, não, não dá pra recuperar Não tem mais nada aí Só se você comer a fada Aí você recupera sim Não, mas você pode pegar a que tá voando, né É então Comer a fada O Dioguinho vai do jeito mais devagar de quebrar o pote Aí, mata ela Come ela Só encostar nela Vai, encosta nela, Dioguinho Tá com medo dela, Dioguinho Aí, pronto É isso, Assala É isso Ah, se eu comer uma fada Ah, não, você não Você foi envolvido pela magia dela Era isso, Assala Você conseguiu uma chave a mais Para de se esconder de alguém Não tem nada aí Ah, não, olha Tá, vamos embora depois desse trouxão Não, não precisa gastar tempo Agora vamos pra aquele lugar lá que a gente falou Vê onde você... É, vê o mapa Você ainda não viu na esquerda, no oeste Ah Que você tinha matado uma aranha no corredorzinho E nem na direita Mas na direita Mas na esquerda É, vai na de esquerda, vai Mas na direita eu acho que você não consegue É, vai no oeste Na sala É pra direita É pra direita É pra direita ou esquerda? Direita Subindo essa escadinha Porque, olha pra trás agora Não dá, não dá pra ver direito Mas tem uma parede bloqueando A entrada da direita Da esquerda Depende do referencial É, quando você ganha a bússola A gente fala assim de novo Ah, mata Dá pra se mirar Mirar é mais fácil Eu só queria ser subido Essas aranhas desgraçadas Essas aranhas do demônio do capeta Capiroto É do capífaro Olha só Tá atirando, tá atirando Nossa, o Dioguinho Tá com umas técnicas muito avançadas De matar os bichos Onde você aprendeu? Já matou? Já, você não viu ele É, você tá sem fone Explora a sala Coloca o fone aí Essa sala tem muita coisa, Dioguinho Coloca o fone aí Então, no próximo ano Continua, garoto E para de pringar o meu fone Então, como é que eu vou subir? Como é que eu subo aqui? Na porta você vai ficar? Não dá pra subir Tá Não dá pra subir, beleza Beleza Tá indo nos cantinhos aí Vê o que tem nos cantinhos Dá uma escadinha aí Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Tá um Egei, Dioguinho, Dioguinho Egei, Egei, Dioguinho, Dioguinho Eita, coisa mamirinha Ah, tem umas flechas no chão O Neiby, para de falar coisas que a Neiby vai falar Tem flechas no chão Eu sei que tem, mas eu não consigo tirar ele daqui agora Mas eu não consigo tirar ele daqui agora Fica perto dele E pressiona A Você tá vendo que o botão A tá mudando o texto? Ah, tá Esqueci Tá bom aqui? Você viu que tem flechas no chão, Dioguinho? Ah, eu tenho que levar É Tomar a cabelinha tentando te matar agora Então, mas eu procurei no chão Acho que ele não dorme em cima Esse mapa tá muito mal desenhado É só tipo um quadrado Mas tem tipo tantas coisas na sessão Já foi no máximo Ixi, e agora? E agora, Dioguinho? Tem um caminho Mas tem uma escala Explore Explore tudo, Dioguinho Aqui tem uma Alguma coisa Vai filho Dificuldade Ah, tá ele Hum, essa cerca é mesmo de uma coisa Ah, essa cerca Aí não tem nada, eu acho Uma queda bem legal Não tem nada Tem um caminhozinho aí O que é essa cerca? Uma cerca, ué? Ah O lugar que eu coloquei? A pedra ou não? Ah A pedra era dessa cor? Por acaso? Não Mas o que você pode fazer com isso? Não sei como o Link tem força pra fazer isso Né Agora que eu coloquei Agora que eu coloquei Agora que eu coloquei Agora que eu coloquei Uma faixinha Mas... Travou Ixi Ixi, ixi Tem caminho pra esquerda Tem caminho pra esquerda Ah, nossa Eu pensei que ele não tinha mais não Tem uma coisa amarela Ai que susto Eu pensei que você falou que ia ser amarela Tem uma coisa amarela Tem uma coisa amarela Eu sei, eu vi aqui ó Tem um zoninho Não Tem um zoninho E agora? O que você não tem? Vai, pode continuar Era só pra mostrar isso Era só pra mostrar que você é incompetente agora Você é inútil agora Ah tá, então eu vou picar Mas sua espada é maior pelo menos Você é inútil sem uma certa coisa Eu tenho que conseguir algum Gurus de Tiring em dois pontos É Tipo isso Metralhadora Tem outro caminho Essa caveirinha frenética Então cadê essa? Olha o bloco que você tinha empurrado antes Nossa, tem uma desafinada muito Mata ele Mata ele Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Aí Agora você pode Fez um Você pode subir Vai lá Tá fazendo umas macumba Olha O que é aquilo Dioguinho? O teto Ah gente eu tô olhando Eu nunca joguei Você só pra olhar tudo Tudo bem Olha é o bloco que você tinha empurrado Olha tem flechas no chão Eu trato de alguém como se fosse tipo uma crise da pré escola Bem por aí É Você não ouviu mas ele fez um barulho Olha Fez um barulinho de que você fez coisa certa Vai ganhar um salgadinho Ai meu Deus Ai 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 meu Deus Só uma queda que vai doer um pouquinho Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ai meu, eu vou vomitar aqui. Um olho? A escraveninha que o Rodolfinho tá falando assim. Rodolfinho. Eita, eu acho muito estranho a Rock Shot quando ela faz esse ângulo assim. Oxi, oxi, anda mais perto. Mata, 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 isso. Gosto de ver sangue. É, sangue da caveira. Sabe qual é o nome dessa caveira de alguém? É Bubbles. Sabe o que Bubbles significa? Bolha. Tem tipo nada a ver. Eu não sei porque o nome desse inimigo é Bubbles. Eita, mas... Ih! O que que foi isso? Outra porta pra abrir. Que bom que você pegou chaves, hein? Que bom que você tem chaves extras. Quando eu fui testar, eu cheguei aí e não tinha chaves o suficiente e não tive que voltar. Lembra-se desse olho depois. Lembra dessa porta, joguinho? Ai. Lembra dessa porta? Vai, fica afiando a espada. Zoé, ela não vai trancar não. Que sala é essa? O que é? Ela parece que está... Torta. Esse corredor tá tudo torto. É o Nave falando antes da Nave de novo. É. Vai. Só as brisas, joguinho. Olha a brisa, joguinho. Eita, brisa. Ai, ai. Ai essa parte. Ai, ai, ai. Ai essa parte. Por quê? Vai. Vai lá. Cuidado com as sombras dos monstros que ficam no teto. Cuidado com as sombras dos monstros que ficam no teto. Vai. Não tem sombra, né? Ah. Nossa, onde eu tô? Ai meu Deus, eu vou vomitar. Ai meu Deus. Ué, né? Ué. Ai meu Deus. A sombra! Ai meu Deus, joguinho. Ele não viu o que que era. Tá bom. O que que era? Nada. Era aranha? Não. Não era aranha. Pode continuar. Tá vendo um quadro aí, joguinho? Era aranha, gente? Não, não era aranha. Acabei de falar que não era aranha. Então por que o Danel ficou tipo... Porque é só você que não tem medo dessas coisas. Você tem medo de aranha. Volta lá. Só pra você ver então. É, você quer ver? Não, gente. Eu quero acabar logo com isso. Ah, esse quadro vazio. Vai. Pode ir. Ai meu Deus. Que bela tela. Olha só. Olha a pessoa morta assim. Ai meu Deus. Não fala essas coisas daí. Olha, outro quadro. Ah, outro quadro. Olha. Olha. Esse quadro tem um bichinho. E parece familiar esse bichinho, joguinho. Sim. Vale. Pode ir em frente. Sumiu. Estranho. Você não tem o que é necessário pra matar esse bichinho. Hum, a porta daquele jeito. Ai meu Deus. Bota o fone. Não tem areia. Não tem areia por um tempo. Só que você tem que ir. Ele faz um barulhinho. Esse bichinho. Vai. Joe. Olha quem é. É o seu amiguinho. O amiguinho ser... Ele... Ele voa. Bota. Ai, você vai morrer, joguinho. Não, não, não. Busca coração por aí. Pela sala. Nossa gente, eu nem percebi que eu morri. Rápido. 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 Existem pessoas que fazem todos os jogos do Zelda com só 3 corações, né? E no hard mode que tira o dobro do dano. Esse Stalfus é o pesadelo dessas pessoas. Aquele tipo, tem um ataque que tira 3 de vida. Nossa, então é por isso que eu morri assim, tipo, loucamente. Mas tem mais! Olha só! Vai, 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 vai. Parado aí. Ai! Olha. Quando eles estão defendendo não dá pra... Não dá pra atacar quando estou defendendo. Vai... Nossa, what the hell? What the hell? Vivo lag! Mata rápido esse aí, senão o outro vai reviver o Dioguinho. Porque você estava vendo que o outro não desapareceu? Ele deu dois hits com o giro Um tesouro grande, Dioguinho, o que será isso? O que será isso, Dioguinho? Ele não morreu Ele não é decepcionado O que será? O que será? Você prepara, Dioguinho, um dos itens mais legais Um dos itens mais legais É uma cueca É o arco e flecha Você pode atirar com flecha Ah, esse É o arco da fada Hum, menino fadinha Hum, safadinha O menino como é que você falava Você tem um arquinho de fada Ele é rosinha e brilhando escuro Por que tem três espacinhos do lado do arco? Estranho, né? Poxa, tem uns overpower neles aí? Eu não sei Eu não sei Vamos voltar um pouquinho Não tem mais nada aí Só pra não deixar pra trás umas coisas É isso? Eu acho que não Não, acho que é o... Você tem uma... Você lembra do fantasminha que apareceu no quadro? Tá É um fantasminha, Dioguinho Não é, aranha Meu Deus Que drama Você lembra que a gente falou que você não estava totalmente equipado pra matar o fantasminha? Sim O que você tem, H? Não acho que vai ter nenhum aqui pra pegar sangue, não? Não Não precisa precisar muito Esquadro que tá preto Esquadro que tá preto Esquadro que tá preto Ah, aquele tem O mesmo esquema de estilo Ok Mas pra baixo Será que não é certo? Ele não é certo Ele é tipo, em cima do dedo do Link Indicador Estranho Olhei Deve ficar mais longe Mais longe Não, mas É isso que eu ia falar Ele tá com isso aqui agora Ele acertou no canto Do quadro Só falta mais um E atira Olha quem apareceu Ele tá com uma flecha infelando Ele foi lá pra nós Só tem que ir lá pegar ele Bonk Bonk A Neve dá o nome dela A morrer, morrer, tu vai morrer, tu vai morrer Só falo Demorou Usa escudo, Dioguinho Existe escudo pra quê? Morreu Morreu Ah, tchau, fadinha Existe escudo, Dioguinho Onde ela está? Não, rapaz, você está atacando isso Não, rapaz, você está atacando isso Câmera Quando ele está tirando assim, eu consigo acertar ele? Não Existe uma coisa chamada mira, Dioguinho Sabia que esse bicho, quando você mira nele, ele desaparece mais vezes? Não Ele, quando você não está mirando, ele desaparece menos Para de fazer esse ataque Quando ele, você pode usar o arco e flash também Ah, você pode ficar meio longe de usar o arco e flash Não, rapaz Não, rapaz Não tão, rapaz Agora não Ae Teoricamente é assim que você tem que matar, mas... Dá para matar com a espadinha Ainda não morreu Ainda não morreu Talvez ele queria subir Achava que ele estava fugindo, mas não Mudou Essa é uma das irmãs, Paul São quatro irmãs Ela tem um nomezinho, se você quiser ver Vê o nome dela Com a amiga O nome dela é Joely A Joelma Uma das irmãs Paul É Mira nela quando ela aparecer Acabou É isso Então ele está dando dica para você atirar uma flecha Não Ela vai aparecer ainda aqui Ah, ele está descendo Então é para suar A Joely Ah, Joely Ah, ela descendo escondido Então, Link A gente vai fazer Vai Dá para ter atirado Vai, Joely Morre Nossa, não morre essa desgraça Acho que na próxima não Eu não teria... Eu não teria... Ela descendo escondido Eu não teria morrido se eu tivesse... Não tivesse sido idiota E lembrado que era para usar a flecha Então, né? Então, como está seu dia hoje? Ah, Joely Aê Aê Matou Aê Ela droppou umas flechas Droppou umas flechas Droppou umas flechas E além disso Um tesouro pequeno Pensei que ia ser o grande Pega a flecha ali Antes que ela desapareça Outra chave do demônio Ou seja, você era obrigatório É, na verdade, qualquer dia você é obrigatório fazer isso E no próximo episódio a gente continua No próximo episódio vamos atrás das outras irmãs Paul Faltam três ainda Tchau, seus malditos Tchau 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 Tchau